Pois é, a gente continua, gente, com um assunto sério agora. Vamos falar sobre a atriz que teve vários desmaios. A atriz de praça é nossa. Você lembra da Nina? Lembro. Lembra da Nina? Ela, como era o... O bordãozinho, né? Tinha um bordão agora. Ô tio! Ah, ô tio, ô tio! Ela, gente, a Marley Cevada, ela interpreta a personagem Nina. Ela, infelizmente, foi internada na UTI. Ela sofreu um desmaio no banheiro de casa. Bateu a cabeça e foi levada às preces para a UTI. Gente, ela não está bem. Ela que ficou muito conhecida por interpretar o personagem Nina no humorístico à Praça é Nossa, no SBT. Ela foi levada às preces para a unidade de terapia intensiva em um hospital de São Paulo. E a artista, que também participa do programa Silvio Santos, ela passou mal no último sábado e teve um apagão. Dizem uma nota divulgada nas redes sociais. E, de acordo com a nota, a equipe da atriz falou que ela sofreu um desmaio repentindo, repentindo quando estava no banheiro da sua casa na tarde do último sábado. E a queda rendeu em um galo na testa. E ela foi levada para o hospital, né? Desmaiada, para investigar as causas do desmaio. E, segundo, a atriz sofreu um apagão e foi levada imediatamente e permanece internada até agora. E nas redes sociais, a Marley Servado anunciou também uma pausa na carreira e na agenda de shows por tempo indeterminado até que esse problema seja resolvido. Ela também acalmou os fãs, dizendo que todos os exames possíveis estão sendo feitos. E agora, a nota também complementa, dizendo que está tudo sob controle. Estou me cuidando. Algo que estava adiando há tempos. Ressalta aí o texto da nota divulgada pela equipe da atriz. Está bom, gente? E a gente fica aqui na torcida para ela poder sair dessa. A gente sabe que são casos rotineiros que, infelizmente, acontecem com as pessoas. Seja uma queda, seja um desmaio. Existe também a chamada ali, a sensação térmica, né? Que quando a gente sai do ambiente quente para o ambiente frio, realmente acontecem alguns desmais, acontecem alguns apagões na nossa mente, no nosso sistema, no nosso organismo como um todo. Cada um reajuda de uma forma, mas, infelizmente, aconteceu isso com ela. Bateu a cabeça e foi levada às pressas para a UTI. E a gente torce muito pela recuperação dessa maravilhosa que faz a gente sorrir. É uma... não só a Nina, né? Que ela faz a personagem, mas também tantos outros personagens que ela faz. É uma mulher maravilhosa, uma mulher super profissional. E com certeza vai sair dessa. A gente torce. É isso. A gente torce muito pela recuperação dela, maravilhosa. Verdade, viu, Amanda? E esse caso da atriz reforça a importância também de estar atento aos acidentes domésticos, que, infelizmente, acontecem muito e são mais comuns do que se imaginam. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, é claro, obviamente, você está na rua, o perigo de acidentes, você realmente sofreu uma bala perdida. São inúmeras as possibilidades quando você está na rua. Mas dentro de casa também é muito perigoso, principalmente para pessoas que têm históricos de desmaio, que têm históricos de sofrer algum tipo já de síndrome pré-existente, idosos, crianças, né? Pessoas que têm epilepsia, por exemplo, podem ter convulsões, podem ter algum tipo de crise em casa. E com isso, né, ter um desmaio, acabar batendo a cabeça em um canto, em um assento, no vaso sanitário. Enfim, são inúmeros os perigos, realmente, que estão dentro de casa. Por isso, a importância de sempre estar acompanhado. Pessoas que já têm essas doenças, né, quando forem ao banheiro, por exemplo, estarem acompanhadas. Os idosos que têm dificuldade de locomoção, fazerem também uso de apoiadores. Tudo isso para evitar que alguma coisa aconteça dentro de casa. Porque, além do perigo de acontecer, é também a dificuldade que as pessoas têm, depois que acontece, de prestar socorro. Porque você, dentro de casa, se desespera, muitas vezes não sabe como agir, não sabe o que fazer na hora em que alguém sofre esse tipo de acidente. E aí, pode mexer na pessoa, no seu ente querido, sem ser permitido que isso aconteça, né, sem que isso seja para ser feito. Porque a gente sabe que, em alguns casos, se você mexer em alguém que caiu, que sofreu algum tipo de lesão, na coluna, na cervical, na cabeça, Se você mexer, pode agravar o quadro de saúde desta pessoa, o que acaba gerando aí também outras sequelas. Então, são uma série de perigos que isso realmente pode ocasionar. E aí fica o alerta para todo mundo. Se você tem alguém que já tem o histórico de desmaios, se você tem uma doença pré-existente, se você tem crianças em casa, idosos, né, A gente sabe o quanto que aquela pessoa na melhor idade, ali na terceira idade, tende a teimar, né, em receber ajuda ou em querer que esteja alguém apoiando ele. É importante e fundamental que você, ainda assim, tenha, né, um punho forte, firme, para evitar que alguma coisa aconteça para o seu ente querido. No caso da atriz, ela agora está internada na unidade de terapia intensiva, sob cuidados médicos, né, o seu estado de saúde é delicado. A gente aguarda, inclusive, aí um novo boletim que deve trazer informações atualizadas sobre as condições dela, quais tratamentos ela está sendo submetida nesse momento. E há uma corrente aí também por toda a classe artística para a sua recuperação. E a gente pode acompanhar, né, esse caso e pode ter certeza que vamos trazer aí atualizações e informações acerca disso.